Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, estamos na semana 19. Ai, 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 pois é! Dezenove semanas em que as aulas estão sendo assim. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa. Mas nós não podemos desanimar, certo? Então, hoje na nossa primeira aula, vocês fizeram as atividades da página 25 a 28. E agora nós vamos corrigir. Novamente, nós vimos o quê? Um texto sobre histórias de esperteza. Então, a Rita, que gosta muito das histórias de esperteza, ela acabou de conhecer essa história. Nós já vimos essa história, lembram-se? Ficou faltando só o final, não é mesmo? E com isso eu tenho certeza que vocês descobriram o final. E aí, gostaram? Será que foi parecida com o que vocês fizeram lá atrás? Lembra que vocês tinham que criar um texto com um final? Então, vamos lá! A panela mágica. Pedro Malazarte, certa vez, comprou uma panelinha bem simples para cozinhar quando estivesse fora de casa. Certo dia, andando por terras desconhecidas, pegou a panela para preparar o seu almoço. Acendeu uma fogueira e a colocou em cima. Quando a comida já estava quase fervendo, Malazarte ouviu o tropéu de um comboio que vinha carregando algodão para a cidade. Mais do que depressa, ele cavou um buraco e escondeu tudo o que usava para fazer a fogueira. Fechou o buraco com terra e colocou a panela em cima. Os homens que faziam parte do comboio ficaram surpresos com a panela. Um deles disse, Vejam, ela está fervendo a comida sem que haja fogo. Pararam para observar, discutiram um pouco e ofereceram um bom dinheiro, caso Malazarte aceitasse vendê-la. Amigo, gostamos muito da sua panela. Quer vendê-la? Pagamos bem, disse o mais velho dos tropeiros. Muito esperto, Pedro Malazartes fez com que não queria vender o objeto. Ah, mas essa panela eu não vendo não, senhor. Eu consegui essa num lugar muito longe daqui. Não é um objeto que se encontra por aí em qualquer lugar. Não sei. Mas, por fim, acabou vendendo a tal panela. Os tropeiros seguiram seu caminho, muito satisfeitos com a compra. E só descobriram que foram enganados no dia seguinte. Viram só? Esse Pedro é danado, hein? Então, agora, no exercício número 1. As crianças se divertem para valer quando Dona Arlete conta essas histórias. E eu tenho certeza que vocês também. Vocês ficam muito felizes ao ler a história de Pedro Malazarte. Porque é muito engraçado. Então, apareceu na história duas palavrinhas bem diferentes. Comboio e tropeio. E vocês tinham que pesquisar o significado dessas duas palavras utilizando o seu dicionário. Então, olha só. Comboio é um grupo de animais ou veículos que seguem juntos. Quando todo mundo segue junto para o mesmo lugar. É para a mesma direção. É um comboio. E o tropeio? Tropeio é o barulho do andar de muitas pessoas ou animais juntos. Quando todo mundo está no mesmo ritmo. Um tropeio. Quais são as personagens da história que a avô de Urbano contou? Claro que é o Pedro Malazartes. E também o quê? Os homens do comboio. Número 3. Releia a história e responda. O ambiente que serve de cenário para a narrativa. É rural ou é urbano? Claro que é rural. Se passa no campo. E no conto? Por que Pedro Malazartes comprou uma panelinha? E para que ele comprou uma panelinha? Bem, ele comprou uma panelinha para ele poder cozinhar quando ele estivesse fora de casa. Que ele pudesse parar e cozinhar em algum lugar. Então, vocês vão responder. Qualquer coisa aí você vai escrever, desde que esteja de acordo com o que a Prô falou. Para poder cozinhar, mesmo estando de passeio por algum lugar, longe de casa. Isso é o mais importante. E você? Leu na narrativa que assim que Pedro Malazartes disputou o tropéu, Se aproximando, ele correu para esconder a fogueira com terra e colocar a panelinha por cima. Por que será que ele fez isso? O que você colocou? Porque o Pedro Malazartes gosta sempre de tirar vantagem. Lembrem-se disso. Ele é pobre. Ele gosta de arrumar dinheiro. Então, Pedro Malazartes já planejava inventar uma boa história e usar a sua esperteza para conseguir dinheiro. Assim, ele inventou a história de que a panela era mágica e cozinhava sem fogo. Então, essa é uma dica para que você responda a sua questão número 5. Número 6. A número 6, nós temos aqui, ó. O conto que você leu é um texto narrativo, certo? Por que ele é um texto narrativo? Porque tem alguém narrando. Então, você já estudou que esse texto é dividido em três partes. Nós temos a introdução, o conflito, que é a parte principal que acontece na história e o desfecho. Então, nós tínhamos que associar corretamente os trechos que estavam do nosso lado direito com os que estavam do nosso lado esquerdo. Então, nós temos lá. Os tropeiros seguiam seu caminho, muito satisfeitos com a compra e só descobriram que foram enganados no dia seguinte. Pedro Malazartes, certa vez, comprou uma panelinha bem simples para cozinhar quando estivesse fora de casa. Amigo, gostamos muito da sua panela. Quer vendê-la? Pagamos bem, disse o mais velho dos tropeiros. Então, agora, nós vamos ligar. Vamos lá. Qual é a minha introdução? Qual das três que você fez a correspondência? Então, a introdução é aqui, Pedro Malazartes, certa vez, ele comprou uma panelinha. Então, primeiro, ele compra a panela. E o conflito? O conflito é quando os tropeiros chegam e pedem, perguntam para Pedro Malazartes se ele quer vender a panela. Porque eles viram tudo, aquela panela fazendo comida sem fogo. Olha só que maravilha. Já pensou? Então, este é o meu conflito. E o desfecho é a parte final. Então, os tropeiros conseguiram comprar a panela, foram embora. Só que só descobriram que foram enganados no dia seguinte. Então, este é o meu desfecho. Continuando, lá no número sete. É possível dizer quando acontece a história, a panela mágica? O que vocês colocaram aí? É possível? Não, não é possível. Vou até colocar aqui. Eu pulei, mas eu vou colocar. Não é possível. Por que que não é possível? Ele fala quando isso acontece? Não, no texto não aparece. Então, não é possível a gente descobrir quando se passou a história. Ele só fala que foi uma certa vez. Mas não fala a data, não dá nenhuma dica se foi no inverno, se foi no verão, se foi no outono, que ano que foi. Então, não é possível a gente saber. E aí, a número oito. Os homens que encontraram Pedro na estrada, acabaram descobrindo que a tal panelinha não tinha nada de mágica. E na sua opinião, como que eles reagiram ao fazer a descoberta? Eles descobriram isso só no outro dia. E aí, como será que foi a reação deles? Depois você vai me contar, hein? Quando nós tivermos um encontro. E para terminar, você tinha que tal continuar a história que a avó de Urbano começou? Releia o texto e inicie sua narrativa a partir do momento em que os homens descobrem que a panelinha não é mágica. Qual será a reação das personagens? O que será que eles vão fazer? Será que encontrarão Pedro Malazartes de novo para falar com ele? Eu quero depois saber o seu final. Tá bom? Então, nossa aula termina por aqui agora. Nós terminamos a nossa correção. E logo mais nós nos vemos na nossa aula de geografia. Até já, já. Tchau.